Você Eu venho inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir Sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Você Um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar, amar, simplesmente Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz